Tem 16 processos, 48.500, 14.71, 2.008, 96 e 8.69, 2.008, 13. A alteração dos cronogramas de implantação das usinas termoelétricas Maranhão 4 e Maranhão 5, otorgadas por transferência ao TEP Paraíba Geração de Energia S.A., por meio das resoluções autorizativas 3.175 e 3.174, ambas de 2011, localizadas no município de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. O diretor-relator, o doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. As UTEs estão otorgadas à UTE para na Ibra Geração de Energia S.A., no sistema da portaria MME 464-2009 e 466 também de 2009, das resoluções autorizativas 3.032 e 3.175, tem mais uma? 174, todas de 2011. Em 12 de 12 de 2012, é interessado solicitar a alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos em questão. Em 12 de 1 de 2013, a SCG fez análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria. A menina de resolução foi analisada, sincerada pela Procuradoria Geral ou relatória? A instatação oral será feita pelo doutor Guilherme Baggio, representante da UTE Parnaíba de Geração de Energia. Bom dia, senhores diretores, senhor Procurador-Geral, senhor Secretário-Geral. Vou fazer uma muito breve explanação apenas da situação atual da usina, o que merece conhecimento dos senhores. Bom, são dois empreendimentos, Maranhão 4 e Maranhão I5, e na verdade se constituem de quatro unidades geradoras de potência aproximada de 169 megawatts, e que foram outorgadas, então, em 2009, decorrentes do leilão de A-5 de 2008. Foram outorgadas como dois empreendimentos que operariam não com gás natural convencional, mas com gás natural liquefeito, então chamadas de MC2 Joinville e João Neiva. E essas outorgas tiveram, como no caso anterior, que não se precedeu, também atraso na outorga. Em 2011, como o relator mencionou em seu relatório, houve a transferência da titularidade para MPX e, posteriormente, para uma sociedade de propósito específico. E nessas transferências de titularidade, se assegurou a subrogação para o novo empreendedor de todos os direitos, deveres e obrigações relacionadas a essas outorgas. O que eu chamo a atenção dos senhores é que nós estamos aqui efetivamente agregando um projeto com 665 megawatts ao Sistema Interligado Nacional. O atraso que aconteceu, o atraso da outorga, foi reconhecido, inclusive, pela Superintendência Técnica, SCG, em um prazo para uma usina de 328 e para outra de 332. No entanto, nós não estamos pedindo esse prazo integral e estamos pedindo um prazo bastante inferior, que é de até 90 dias e, mais adiante, vou mostrar aos senhores que ele talvez não seja sequer necessário. Os empreendimentos hoje estão em avançado estágio de implantação e há, mostraria para os senhores no próximo slide, uma, essa aqui é uma foto da geração da usina, no dia de ontem, em que a primeira unidade geradora já está operando com 166 megawatts no dia de ontem e hoje chegou a 168, ou seja, atingido quase a potência nominal das unidades. Isso mostra que nós estamos falando de um empreendimento que vai entrar em operação, vai agregar energia para o sistema num tempo muito curto e num tempo recorde, extraordinário, considerando que nós tivemos efetivamente a titularidade dos empreendimentos em 2011 e estamos entregando ele agora, em 2013, no início deste ano. Em resumo, nós temos aqui projetos viabilizados pela aquisição pelo empreendedor, projetos esses que provavelmente não estariam hoje em operação, como estão, em vias de entrada e operação, agrega segurança energética ao sistema e traz vantagens para o consumidor e para o sistema interligado nacional. Eu destaco aqui um aspecto muito interessante, senhores, que essas usinas, elas não vão ter a prerrogativa que as primeiras unidades que venceram o leilão teriam, que seriam de despacho postergado, despacho de 60 dias, ou seja, na medida que o ANS despachasse essas usinas, elas teriam a obrigação de gerar somente em 60 dias. Nossas usinas vão operar com despacho online, o ANS despacha, nós entraremos em operação. Isso significa uma redução no ICB original, uma vantagem para o consumidor e para o sistema e, de fato, essa unidade já está antecipando uma energia que, se tivesse sido cumprido o contrato, somente entraria em 1º de março. Porque se eu tenho 60 dias e ela entrasse em operação em 1º de janeiro, ela entraria apenas em 1º de março. Então, o que eu chamo a atenção dos senhores para esses fatos, confio na decisão dessa diretoria, que já tem esses entendimentos, de certa forma, bastante avançados, e agora um pouco mais de conhecimento da situação atual da usina, que é a ideia desse empreendimento é entrar em operação. A primeira unidade, em princípio, entraria ainda nesse mês, se possível, e as unidades subsequentes em 20 dias, em intervalo de 20 em 20 dias. Então, essa é a nossa exposição. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Procuradoria? Procuradoria não examinou esse processo, apenas examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e não viu óbvio-se para a deliberação da diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela UTA Panaíba Geração de Energia S.A. para alteração dos cronogramas de implantação das UTAs Maranhão 4 e 5, que resultaram do leilão 003 de M8, do tipo A-5. A alteração solicitada consiste em deslocar a data de início da operação comercial e de início de suprimento previsto nos contratos de comercialização de 1 de 1 de 2013 para 1 de 4 de 2013. Para justificar o pedido, o empreendedor alega que o poder concedente não cumpriu adequadamente os marcos previstos no cronograma de leilão, atrasando a emissão dos atos de autógrafo. O cronograma de leilão previa a emissão dos atos de autógrafo para 9 de 1 de 2009, que ocorreu somente em 4 de 12 de 2009 para a UTA Maranhão 4 e 8 de 12 de 2009 para a UTA Maranhão 5. O processo, portanto, é um atraso de 328 e 332 dias, respectivamente. Segundo a SCG, a Interestado encaminhou tempestivamente toda a documentação necessária e, portanto, faz jus ao reconhecimento da exclusão de responsabilidade, tendo em vista o atraso na emissão dos atos de autógrafo. Apesar do atraso na emissão da autógrafo ter sido atestado pela SCG, as UTAs haviam sido inicialmente otorgadas a UTA MC2 Joinville e UTA MC2 João Neiva, tendo sido transferidas para a MPX-CA somente em 16 de 8 de 2011. Não conta do processo qualquer discussão dos antigos contraladores quanto ao atraso da emissão das autógrafo. Isso aqui eu achei estranho, com tantos problemas que o grupo anterior teve com a anel em função de todas as usinas do Lenor A-5 e A-3, não ter feito o pleito antes de excludente responsabilidade por esses 300 e poucos dias. Isso foi mais uma curiosidade minha. A empresa alega que todos os direitos e obrigações do artigo de jular foram assumidos pelo destinatário da transferência conforme consta o artigo 2º da Resolução Autorizativa 13.032 de M11, e assim, eventuais excludentes responsabilidades dos empreendimentos, mas não seriam válidos em relação ao novo titular da autógrafo. Entendo que a caracterização do atraso por parte do poder público é evidenciada pela SCG, muito embora o novo controlador, quando assumiu a execução das obras, já tivesse conhecimento do grande descompasso entre o cronograma das usinas e as datas previstas no edital. Nesse contexto, o pedido de adiamento da entrada de operação comercial, dada a possível excludente responsabilidade, deveria ser solicitado bem antes, por exemplo, quando é a emissão do novo ato de autógrafo já para o novo controlador. Isso, porém, não foi feito. Ademais, o requerimento de prorrogação do cronograma e postergação do início da SCG foi apresentado em 12 de 12, quando o PLD encontrava-se elevado com valor médio de 200 reais, e era possível fazer a previsão de que tais valores se manteriam elevados ao longo dos próximos primeiros meses do ano. Segundo a empresa, a elevação do PLD não teve referência na elaboração do requerimento. O pedido foi ter protocolado em dezembro para que fosse apresentado o cronograma mais preciso em relação à idade de operação comercial. Além disso, e isso é importante, o atraso teria efetivamente se configurado no mês de dezembro, pois até então a empresa tentava cumprir o cronograma original. Aqui uma coisa que foi colocada na sustentação, eu não me dei conta, eu não me lembro de ter visto no processo. De fato, como era uma usina GNL, se ela entrasse em operação agora, ela só é obrigada, todas são assim, a atender o despacho até 60 dias depois. Então isso é uma condição importante aqui para o PLD, eu não me dei conta disso. Também não lembro se isso está no processo. As usinas serão essenciais, dada a situação energética atual, mas já estão atrasadas e de fato fica evidente o atraso do poder público era a emissão dos autógrafos. A rigor, eram usinas que se não tivesse sido feita a mudança de controle, sequer teríamos expectativa para a entrada em operação, com possibilidade de que as aulas sequer estivessem começadas. Resta, portanto, propõe uma solução que atenda o pleito da empresa e ao mesmo tempo minimiza os custos para o consumidor. A solução consiste em acatar o pleito da MPX, mas obrigar que as usinas ao longo de 2013 sejam despachadas por inflexibilidade no exato período que durará o atraso na entrada da operação comercial. Como nos próximos, uma delas, esse exato período vai ser menos de 30 dias. Como nos próximos 11 meses, as usinas terminais continuarão energeticamente essenciais, a geração por inflexibilidade em que ela receberia o PLD faz com que o empreendedor e não o consumidor pague pelo combustível. Ou seja, as usinas contribuirão com o sistema energeticamente, mas não serão os consumidores quem pagarão pelo combustível. Obviamente, a geração por inflexibilidade deve ser autorizada pela ANS e o PLD não pode ser maior do que o CVU das usinas. Na igual, essa foi uma exigência que fiz, conversei antes com o empreendedor, porque eu, de fato, reconheço que há excludente responsabilidade. E ele prontamente achou que a proposta tinha toda a razoabilidade e iria cumprir. Até ficou assustado, porque quando eu avisei, ele disse que tem que ser ao longo de 2013, ele achou que por causa de 45, 60 dias, teria que ser despachado o ano inteiro por inflexibilidade. Não, é por igual período. Vou para o dispositivo. Diante do exposto, do que consta dos processos alistados, volto pela emissão de resolução utilizativa, na forma das minutos anexas, que alteram a data para início da operação comercial da UTS Maranhão 4.5, bem como do início do suplemento previsto no CCAR, de 1 de 1 de 2013. Tem que colocar tudo até, né? Para 1 de 4 de 2013, ou para a data de operação comercial, que eu correi primeiro. Ah, não, já resolve. E por determinar que as UTS Maranhão 4 e 5 serão despachadas ao longo do ano de 2013, e a partir de sinalização do INES, por inflexibilidade, pelo período que durar o atraso na entrada da operação comercial, limitada a três meses. É o voto. Ok, discussão. Divaldo, aqui tem uma inovação que, geralmente, a diretoria tem decidido em ter o atraso na outorga ou na assinatura do CCAR, excluindo responsabilidades, e joga-se para frente esse prazo na exata medida do atraso. Só que aqui traz-se uma inovação que seria o despacho por inflexibilidade no exato período que ele está atrasando. E eu estou entendendo que aqui o que tem de inovação em relação aos casos já deliberados é a questão da discussão do cronograma. Em todos os casos, essa discussão inicia bem antes. E aqui você está falando que só foi pedido agora, já num cenário de PLD alto, e que estaria prejuízo para o consumidor, tendo em vista que ele arcaria o custo com o combustível. Não, o consumidor tem que substituir o contrato comprando a PLD. Isso, aí com essa medida aqui o consumidor, assim, o combustível seria arcado pelo gerador. Mas, assim, o que tem de diferente em relação aos casos analisados é a questão da discussão do atraso. Não, não o atraso. Aqui, quando dá transferência, essa discussão que eu poderia ter trazido, essa é a... Por isso eu propus. A rigor, se o empreendedor dissesse, não, isso tem sido feito para todo mundo de maneira diferente, eu não sei, eu sou muito franco, se eu poderia manter essa proposta, porque eu teria que tratar como tratamos todos os demais casos. Isso eu não tenho dúvida. Eu procuro ser o mais realista possível nos casos. É, porque a proposta é interessante aqui, pode até vir a ser adotada, né, para os casos, um aprimoramento aí que foi feito nesse tipo de instrução. Sabe-se qual foi a razão desse atraso de não ter conseguido entrar em janeiro? Além do que foi pedido como escolhido de responsabilidade, que é o atraso na assinatura do cronograma. Não, porque o... Está no voto, afirma um contra-argumento que a MPX trouxe, de que só pediu em dezembro, porque só em dezembro que verificou o atraso, porque estava tentando se antecipar. Antecipar. Tentando entrar na data prevista. Mas aí sabe o que foi? Foi problema de máquina, não? Ah, entendi. É o seguinte. Sistematicamente, a gente comunica a ESF de todo mês, o cronograma. O que aconteceu em outras vezes é que nós pedimos um determinado período e depois queremos trazer aqui a mudança do período, sempre dentro do período de responsabilidade. O que a gente tentou evitar foi isso. Tentamos trazer o problema o mais realista possível. Mas não é, por exemplo, realmente o atraso, por exemplo, as eleições, a gente não podia fazer o seccionamento, não podia ter carros. É, ele tem outras coisas aqui. Então, isso aí foi que caro, as entradas, e isso atrasou. Então, esses atrasos, agora, ao longo do final do ano, empurraram o cartão com o programa. Eu ia responder. Quais são as razões técnicas? Mas eu concordo com o Edvaldo, podia ter sido feito lá, elas teriam todo o escritório do mundo, essa transferência feita em agosto de 2011. Ele teve um ano e meio para completar esses projetos e entrar em operação. Então, mas achei que a solução dada foi boa, porque reconhece também o esforço do agente, que praticamente um ano e meio está colocando em pés um conjunto de usinas que estavam atrasadas há muito tempo. Então, são usinas boas, trazem um ganho muito grande para o consumidor, que foram substituídas aquelas usinas a óleo e combustível, com CVU mais elevada, por usinas a gás. Então, menos poluição, preço mais baixo. É uma usina que tem toda a condição de, acho que daqui para frente nesse país, quase ficar direto, sendo despachada para ter um CVU mais baixo. A realidade que a gente tem hoje de usinas hídricas sem reservatórios, um conjunto de térmico, vai ter um conjunto de térmicas com CVU mais baixo, mas permanentemente terão que estar sendo despachada no Brasil. Então, não tenho dúvida que essa usina vai agregar um valor bastante razoável para o nosso sistema. A minha pergunta, o senhor reconhece a escolha de responsabilidade. Então, na linha dos precedentes, a gente simplesmente daria a semelhança do que fizemos no caso imediatamente anterior da relatória do Rio de Janeiro. Mas é que você está dando um sinal para que o agente, o quanto antes, comunique o problema. Eu fiz a pergunta qual era a natureza do problema que impediu a geração de janeiro. O que se fosse a operação de máquina, que aconteceu, se não me engano, em P100, P101, P101 foi operado, deu problema de máquina. Ia entrar num prazo que se imaginava, mas deu problema de máquina, não conseguia. Aí, a gente não teria como pedir lá atrás. A não ser que tenha a política de transferir, ou já faz o pedido por precaução, mesmo sabendo que vai tentar antecipar. mas aqui está claro que não é um problema desse que surge só ali nos 24, nos 45 segundos do tempo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para a emissão de restrição autorizativa na forma de luta anexa, que visa alterar a idade de operação comercial da UTE Maranhão 4 e UTE Maranhão 5, bem como início de suprimento previsto no CCARS de 1º de janeiro de 2013 e 1º de abril de 2013 ou para a data de entrada da operação comercial que ocorrer primeiro e pode determinar que as UTE Maranhão 4 e 5 seriam despachadas ao longo de 2013 e a partir da assinação do ANS por inflexibilidade pelo período que durar o atraso da entrada de operação comercial limitada a três meses. 1 e 2 e 3 e 4 e 4 e 5 e 6 e 7 e 9 e 7 e 9 e 9 e 9